Tudo bem? Eu sou Andresa Tripodora Escaleira aqui do Espaço Luzes e hoje eu vou trazer para você um outro elemento para você fazer magia, para você trabalhar magia em você de uma forma simples, percebendo que tudo é magia, que tudo pode te levar a um estado mágico. Hoje eu vou falar do elemento ar. O elemento ar é um elemento vital para você conhecer. O elemento ar, ele é chamado de pranayama, as respirações, os pranayamas pelos yogis, ele é a fonte da vida, não é? Uma criança tem que respirar ao sair do útero materno. E a nossa respiração é a maior forma da gente perceber como o ar pode ser o quê? Mágico. Como você pode controlar os seus ânimos utilizando o elemento ar, fazendo pranayamas? Eu não sou uma especialista em pranayamas, pelo contrário, eu me considero uma estudiosa, eu estudo para passar. Primeiro eu estudo para mim, não é? Porque eu estou nesse caminho evolutivo e depois eu aprendo para repassar para vocês. Os pranayamas, eles oferecem para nós calma, tranquilidade, paciência. Os pranayamas, eles oferecem para a gente a energia prana. Então, o elemento ar, ele pode ser usado por você a todo momento. A gente não fica assim, respira, respira, respira. Não. A mágica acontece naturalmente, não é? A gente respira e muitas vezes a gente não sabe respirar e a gente fala e come e engasga. E quando nós estamos nervosos, a nossa respiração, ela se torna mais ofegante. Quando nós estamos mais tranquilos, a nossa respiração se torna mais calma. Então, qual é o objetivo da gente aprender a fazer alguns pranayamas, algumas respirações diferentes? Qual é o objetivo da gente olhar a nossa respiração como uma magia? Como eu recebo o ar, de uma forma, transmuto esse ar no meu corpo, mando mensagem para o meu corpo que está tudo bem, que está tudo legal e consigo transmutar isso. Enfim, a partir do momento em que você consegue perceber que o ar está por todo o local e que você, tendo controle dele, você consegue realizar magias pelo seu corpo, não é porque a gente fala magias, mas são fenômenos mesmo biológicos. É que é muito mágico, né? Não tem como, né? Quando você percebe isso, tudo muda. Eu vou ensinar para você hoje uma técnica, que é a respiração abdominal, que ela me ajuda muito. Ela é só com o abdômen, você não vai utilizar essa parte peitoral para respirar. A barriga vai e volta, vai e volta. Você não tem o movimento do seu peito, você não respira assim. Não, você respira pelo nariz, você solta pelo nariz e você enche o seu abdômen. Você percebe o seu abdômen inchando, não é? E contraindo à medida que você vai soltando o seu ar. Então, olha só, observe agora. Eu estou respirando, voltando. Respiro e volto, sem usar. É muito interessante, porque a partir do momento em que você concentra a respiração abdominal, a partir do momento que você faz no seu abdômen, automaticamente você já começa a ficar mais calmo. Você não passa o ar pelo peito. Quando nós estamos ansiosos, a gente utiliza o elemento ar assim, ó. Não é? Agora nós vamos aprender a usar o abdômen. Então, ele... E com essa técnica, só do abdômen, só do abdômen, A gente vai aprender a trazer o bem para a gente e a expulsar o que está de ruim através desse pranayama, através do elemento ar. Olha, é o elemento ar dentro de nós. Então, eu vou compassar a minha magia, eu vou compassar a minha mágica para você entender melhor. Por quê? Porque se você fizer rápido, nesse caso, não vai ter tanto efeito. Então, quando você inflar o seu abdômen, você está lá cheio daquelas manifestações negativas. Você solta. E você puxa para você o cana de amor, controla a sua respiração. Controlando a sua respiração, você controla as suas atitudes. Eu comecei a usar essa técnica do elemento ar, porque eu sou muito impulsiva. E eu percebi que eu consigo controlar as minhas emoções. E de uma maneira fantástica. Então, vamos comigo novamente, ó. E experimenta também ficar sem ar. Sempre, só aqui, ó, na respiração abdominal. É claro que os especialistas em pranayama, os yogos, eles sabem muito mais do que eu. Eu estou estudando. Mas você pode pegar um monte de dicas de como eles utilizam esse elemento ar. Não é? A maioria, a maioria daqueles asanas lindos que a gente vê, com as pernas levantadas, em bananeira, as pessoas zen, é porque eles estão sabendo utilizar o elemento ar. Olha que interessante. Quando você perceber que você está nervoso, está ansioso, você controle as emoções utilizando o elemento ar. Deixe o corpo sem ar. Depois, assuma mais o ar. Depois, solte mais. Traga mais. Aprenda a respirar com uma narina só. Utilize a outra. Devagarinho, eu vou ensinar outras técnicas de limpeza e controle de humor através do elemento ar. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Porque o elemento ar, ele faz parte de você. A nossa vida começa com respirar. Respirar é muito importante. Tá bom? Um beijo no seu coração.